Bom, boa noite. Nós vamos iniciar o nosso evento sobre o centenário da Revolução de 24 e sobre a coluna Prestes. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas, agradecer imensamente a presença da professora Anitta Prestes, a Gabriela que vai dirigir aqui os nossos trabalhos. Meu nome é Elenio Bolseto, sou professora aqui do Carpeira de História e eu queria só avisar que o evento está sendo transmitido no canal do Gmarx, que é um dos promotores do evento, junto com a Escola Luiz Pares Prestes. A Gabriela vai assumir aqui os nossos trabalhos. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Gabriela, sou estudante de Geografia aqui da USP e em nome do Gmarx e da Escola de Formação Luiz Carlos Prestes vou mediar aqui a mesa hoje. A gente está muito feliz, é uma grande honra poder contar com a presença da Anitta aqui nesse evento. O Gmarx é um grupo de estudos de História e Economia Política aqui da USP, que é coordenado pelo professor Linho Conceco e que conta também com a construção coletiva de pesquisadores, pós-graduantes e estudantes da graduação aqui da USP, para que eventos como esse sejam possíveis, como que possam acontecer. É um hábito do Gmarx fazer atividades abertas, cursos, oficinas de formação, então eu estendo aqui o convite para que todos e todas fiquem atentos às próximas atividades que o grupo de estudos vai promover. Ainda esse ano deve acontecer um mini curso sobre 60 anos do UALP, então estão todos convidados para esse momento também. E a Escola de Formação dos Estados Prestes é vinculada ao Polo Comunista dos Estados Prestes, que promove debates, formações sobre o marxismo e a realidade brasileira, buscando contribuir com as análises, elaborações, estratégias e as táticas da Revolução Brasileira. Então, esses dois, o Gmarx e a Escola dos Estados Prestes estão organizando esse evento, o Centenário da Coluna Prestes e a Revolução de 1924, e também conta com o apoio da Faculdade de Filosofia, do Centro Humanos, com o apoio do Programa de Pós-Graduação de Geografia Humana e o Programa de Pós-Graduação de História Econômica e também da Capes. Sem esse apoio, a gente também não teria acontecido, a gente deixa isso aqui registrado agora. Bom, para finalmente passar a palavra para a Inita, vale destacar, ah, vale destacar ainda, no primeiro lugar, que a banquinha do Gmarx está acontecendo aqui do lado, vale a pena passar e dar uma olhada, as edições da Maria Emporio estão ali vendendo. E, enfim, para agora, finalmente, sim, passar a palavra para a Inita. Queria agradecer mais uma vez a presença da professora nesse espaço e dizer que essa aula magna é também um momento de relançamento do seu livro, A Coluna Prestes, que agora vai contar com uma redição no Centenário da Coluna. E aproveito também para convidar todo mundo para acompanhar os próximos dias do evento, né? Vão ter mesas ainda, na quarta e na quinta-feira, às cinco e às sete da noite, sobre o tenentismo, a Coluna Gaúcha, a Revolta Popular em São Paulo, de 24 e sobre a predatória de Luiz Carlos Prestes. Bom, acho que a Inita dispensa apresentações, mas, como é praxe, vou apresentar para os professores, sabendo que pode ser, está faltando com alguma coisa pelo tamanho da figura que ela é, né? A Inita Prestes é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, professora do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da FBJ, e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. Ela é autora de diversas obras, entre elas a Biografia Política de Luiz Carlos Carlos Prestes, um comunista brasileiro, o livro Viver, Tomar Partido, em que narra sua trajetória de vida e militância, e a Coluna Prestes, que, como eu disse, é do Estado de Patéria de Doutorado e está sendo relançada agora nesse evento. Então, sem mais delongas, faço a palavra para a Inita. E muito obrigada. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. É um prazer aceitar esse convite, aqui comparecer para encontrar com vocês, aqui. Agradeço aos organizadores, principalmente ao professor Luiz Conceco, essa oportunidade que muito me honra. E, realmente, é uma oportunidade muito interessante, poder dialogar aqui, no recinto da USP, com estudantes, professores, enfim, pessoas interessadas na história da Coluna Prestes, que está completando este ano, 2024, centenário. Agora, em outubro, final de dezembro, enfim, dependendo de qual é o episódio, aí vamos falar um pouco sobre isso, que se considera o início da Coluna, da Coluna Prestes. Eu até intitulei aqui a minha apresentação com a Coluna Prestes hoje, porque eu não pretendo aqui contar a história da Coluna para vocês, até porque o meu livro está sendo lançado, tem ali a história da Coluna, em linha geral, e eu estou mais preocupada, inclusive, como historiadora, como historiadora marxista, comunista, com entender como a história da Coluna, em particular, de uma maneira geral, a história do Brasil, nessa década, nesse século XX, ou no século curto, como chamava o Hélio Paulo Paulo, como ele é interpretado, como ele é apresentado na historiografia não-memoralística brasileira. E as deturpações, as falsificações da história são impressionantes. E por que tanta falsificação? Eu acho que por trás disso está o anticomunismo, profundamente arraigado na sociedade brasileira, principalmente, claro, a partir dos acontecimentos relacionados com a Grande Revolução de Outubro, na Rússia, em 1917, mas que depois também adquiriram muita força no Brasil, em particular, quando Luiz Carlos Brecht, que era considerado o grande líder do tenentismo, inclusive, estava sendo cogitado até para a presidência da República, aí na virada dos anos 20 para 30, só acompanhar a imprensa da época para perceber isso, se torna comunista. Isso aí foi realmente uma decepção, uma queda de um ídolo muito grave. No ano de 30, quando ele lança o famoso Manifesto de Maia de 30, que, embora ele não se declarasse comunista, mas ele adotava o programa do Partido Comunista, na época, na chamada Revolução Agrária e Antimperialista. Isso, na época, foi efetivamente um escândalo. Um escândalo para as oligarquias dissidentes, que estavam organizando a mudança em 30, primeiras eleições na campanha da Aliança Liberal, e depois um movimento armado de 30, quando Getúlio Vargas assume o poder, que contavam com esse prestígio todo do Prestes e da Coluna, em particular, para ser utilizado, para ser manipulado por ele. Na hora que o Prestes rompe, e, como eu costumo dizer, salta por cima da trincheira da luta de classes, e, em vez de se tornar uma liderança fiel e subordinada aos interesses das oligarquias, se torna um comunista, um revolucionário, vai ficar ao lado e junto dos explorados, dos oprimidos, dos trabalhadores. Isso é um escândalo para as pessoas dominantes no Brasil e é um gesto imperdoável, que até hoje é alimentado, o ódio a Luís Carlos Prestes e aos comunistas, muito a partir daí, a partir desse acontecimento. Voltando um pouco, há que entender a importância que adquiriram hoje, principalmente citando tanto o Eric Rothbaum, o grande historiador inglês, marxista, como o Ciro Flamarião Cardoso, professor brasileiro, aqui da UF, que já padeceu, lamentavelmente, é a influência, a partir, principalmente, depois dos acontecimentos de 68, dos levantes, daquelas revoltas juvenis, principalmente, de 68, como as teorias ditas pós-modernas. Mas como é a realidade, por trás do pós-moderno, está com irracionalismo filosófico, e isso é muito bem apresentado, denunciado, tanto pelo Paul Paul, como pelo Ciro Flamarião Cardoso, quer dizer, o irracionalismo tomou conta de grande parte da intelectualidade, e não é só da intelectualidade direita, da intelectualidade de esquerda, inclusive. Isso, no Brasil, a gente observa muito na academia, entre os próprios professores, e isso é transmitido aos estudantes, vocês que são estudantes, devem perceber isso, mas só que, em vez de se falar em irracionalismo, encontrou-se uma denominação mais palatável, pós-modernas. Então, são as teorias, as tendências pós-modernas, que, eu acho que, indiscutivelmente, predominam hoje na academia e na universidade. e, grande parte, até dos intelectuais de esquerda, sem perceber, a pressão ideológica dessas teorias, dessas concepções, é tão forte que se apoderam desses setores de esquerda sem eles mesmos perceberem, de forma, às vezes, ingênua ou inconsciente. Isso é muito comum. Quer dizer, existem os intelectuais determinados, que têm consciência, claro, do papel que estão desempenhando a serviço dos interesses das classes dominantes, e aqueles que vão na onda, que não se apercebem o que está por trás de determinadas teses, de determinadas palavras, de determinados adjetivos, que são usados para caracterizar os acontecimentos. Então, essas tendências irracionalistas, ou mais modernamente chamadas de pós-modernas, elas têm uma força muito grande. E, por trás delas, está o anticomunismo, indiscutivelmente. O anticomunismo aparece fantasiado de pós-moderno e, frequentemente, na imprensa, em vários livros, vários autores, vários intelectuais, desempenham esse papel sem se aperceber. Quer dizer, é a capacidade, me parece, da ideologia antimacista, anticomunista, se apoderar hoje dos corações e mentes de grande parte dos intelectuais orgânicos, como chamava grande. Ou seja, daqueles intelectuais que cumprem o papel de defender, cada vez de forma mais sofisticada e mais elaborada, os interesses das classes dominantes. Das classes dominantes, a burguesia mundial, e a brasileira não está fora disso, elaboram cada vez mais meios, instrumentos sofisticados, eles têm bastante dinheiro e bastante recursos para fazer a cabeça das pessoas, para alimentar o anticomunismo cada vez mais disfarçado. Na minha opinião, hoje em dia, a forma mais comum, mais importante da luta de classes é a luta ideológica. Quer dizer, conquistar os corações e mentes, principalmente das pessoas, e, em primeiro lugar, na academia. A academia é formadora. Bom, eu não vou me aprofundar aqui a respeito disso, mas grande parte das falsificações, o que eu quero falar mais são sobre as falsificações existentes na história da coluna Prestes, que são muitas e passam frequentemente desapercebidas. Falando rapidamente sobre os acontecimentos da época, sempre é bom lembrar que a coluna Prestes, assim como o tenentismo e a coluna Prestes, foi o momento culminante do tenentismo, o que durou mais, o que conseguiu sobreviver, o que não foi derrotado, que todos os outros levantes tenentistas foram rapidamente derrotados, mesmo aqui o levante de São Paulo, chamada Revolução de São Paulo, não durou mais do que três semanas e foi violentamente atacada pelo governo federal, pelo governo do Arthur Bernardes. Então, a coluna Prestes conseguiu sobreviver, não foi derrotada, é mais uma das falsificações existentes, que ela teria sido derrotada, não foi, participou de 53 combates e sempre saiu vitoriosa desses combates, vamos falar mais sobre isso, mas, enfim, década de 20 é a crise da Primeira República, e eu considero que o tenentismo é fruto dessa crise. As rebeliões de 1922, primeiro em São Paulo, chamado Levante do Forte, depois aqui no Rio em 1924, em julho de 1924, elas refletem, são fruto dessa crise, era uma crise econômica, o ponto mais grave dessa crise foi o ano de 1922, mas uma crise social, uma crise cultural, uma crise política gravíssima, essas crises todas se articularam entre si, vocês vejam que nós fomos na casa que o ano de 1922 é o ano da Semana de Arte Moderna, aqui em São Paulo, é o ano da Fundação do Partido Comunista no Brasil, e até do rádio chega o Brasil também em 1922, enfim, vários acontecimentos importantes, e o primeiro Levante Tenetista também em julho de 1922 no Rio de Janeiro, esses levantes todos, como eu já falei, derrotados. Qual era o objetivo do tenetismo? O objetivo principal era cumprir o programa liberal, ou seja, cumpra-se a Constituição de 1991, a Constituição modelo liberal americano, norte-americano, que está sendo descumprida pelas oligarquias dominantes, principalmente no caso das oligarquias de São Paulo e Minas, que eram quem tinham o controle do poder. E a principal demanda do tenetismo, como era das oposições no Brasil, já desde 1910, o voto secreto, essa era a principal demanda, porque, como é sabido, o voto era manipulado, chamado voto de pico de pena, sob controle das oligarquias do interior, já que a maior parte da população brasileira na época, e mais de 80% era a população rural. E esse objetivo liberal, na santa ignorância, podemos dizer assim, dos tenentes, cheios de idealismo, mas sem maiores conhecimentos sociológicos, o ideal deles era a ser cumprido, derrubando o presidente da república, no caso, a partir de 1922, o Arthur Bernardes, depois que ele tomou a posse, e entregando o poder, não era nenhum militar, era um civil que fosse próprio, como eles diziam, fosse honesto, e que cumprisse os ideais liberais. Era isso. Primeiro, eles apostavam no Nilo Peçanha, um político aqui da anigarquia, aqui não, lá no estado do Rio, e depois, na medida que o Nilo Peçanha morre, no início de 1924, no Joaquim Francisco de Assis, Brasil, no latifundiário, lá do sul, do Rio Grande do Sul, que realmente era oposição ao governo central e que, por sinal, líder dos chamados maragatos no Rio Grande do Sul, participou da conspiração tenentista e os maragatos, uma parte deles, participaram, inclusive, do levante no Rio Grande do Sul e depois da própria marcha da coluna Prestes. Então, era basicamente essa aspiração do extremismo. É importante ressaltar, coisa que eu ressalto nos meus trabalhos, que, naquele contexto em que o movimento operário brasileiro, liderado pelos anarquistas, tinha sofrido sérias derrotas anteriormente, principalmente aqui em 1917, depois da greve, da grande greve de 1917 e depois da insurreição anarquista, anarco-sindicalista, melhor dizendo, em 1918, no Rio de Janeiro, a repressão que se abateu sobre o movimento operário foi muito forte, muito grande e o movimento operário estava sem condições de liderar o movimento de oposição àquele poder oligárquico na Primeira República. Quem vai assumir esse papel, até porque não tinha outra força possível de fazer isso, foram justamente os jovens tenentes militares, que estavam descontentes, eles ficaram chamados como tenentes, que na sua maioria eram tenentes e capitães do exército. Tem um setor da Força Pública de São Paulo que também se revela sobre a liderança do major, então, o major, na época, Miguel Costa. essa força, por um lado, eles estavam muito descontentes com a situação interna no exército, nas forças armadas e, por outro lado, eles refletiam também os anseios das camadas médias urbanas na época, profundamente insatisfeitas, tinham crescido muito, tinham um peso maior na sociedade, não tinham acesso ao poder, o poder era exclusivamente oligárquico e isso, quer dizer, era impossível o candidato da oposição à presidência da república ser eleito, isso não acontecia jamais, até porque não existia uma justiça, como se diz, uma justiça eleitoral independente, era uma das demandas liberais, era essa, que se fosse estabelecida justiça eleitoral independente. então nessas condições a insatisfação era muito grande dos setores médios urbanos e quem tinha condições de se rebelar, até porque tinha as armas e estava organizada, eram justamente esses jovens militares que vão assumir esse papel progressista. Eles se autentilavam de revolucionários, mas evidentemente o que eles pretendiam não era, dentro de uma visão, uma concepção marxista, uma revolução, porque não se tratava de transformações profundas no regime, na sociedade brasileira. Tratava-se apenas de algumas conquistas liberais. Eles tinham a ilusão que dessa maneira os problemas do Brasil seriam resolvidos. Como o Prestes repetia, muitas vezes, ele era um desses jovens militares, a ignorância deles, sociológica, era muito grande. Eles tinham uma boa formação geral, militar, matemática, na escola militar. Mas, do ponto de vista de estudo, de sociologia, de marxismo, eles não tinham a menor noção. Nunca tinham ouvido falar em marx, não conheciam. Então, era uma ignorância realmente muito grande que condizia com o atraso cultural existente no Brasil, que é um fato, acho que, não há como ser negado. Bom, ao lado dessa conspiração que ocorre, primeiro no Rio de Janeiro, depois aqui em São Paulo, em alguns outros pontos do Brasil, todas rapidamente depeladas pelas forças governistas, se dá a conspiração no Rio Grande do Sul, em que várias unidades militares se articulavam, enfim, conspiravam contra o governo do Arthur Bernardes, e, como eu já falei, se articulavam com os maragatos liderados pelo Assis Brasil. E esse trabalho, essa organização, tinha um foco importante, que era o Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo. Santo Ângelo é uma cidade lá no noroeste do Rio Grande do Sul, e ali das missões, chamadas sete missões jesuíticas, enfim, fazia parte daquele contexto. E esse primeiro Batalhão Ferroviário, que tinha um peso muito grande, uma influência muito grande, o capitão Luiz Carlos Prestes e o tenente Maio Fagundes Portela. Eles dois eram liderança nesse primeiro Batalhão Ferroviário, e, sem entrar em muitos detalhes, fizeram um trabalho, principalmente o Prestes, fez um trabalho de uns dois anos no sentido de melhorar a vida desses soldados. Vocês sabem que no próprio exército ainda existiam castigos corporais na época, não era só na Marinha, com a revolta do João Cândido, no exército também existia isso. Então, dar uma vida digna a esses soldados e prepará-los. O Prestes criou três escolas no primeiro Batalhão Ferroviário, ele mesmo dava aula a alfabetização, em pouco tempo estavam todos alfabetizados, porque muitos deles eram analfabetos, desses soldados, e tinha uma escola de nível médio, de nível primário e outra de nível secundário, como se chamava na época, e o Prestes dava aula. Então, houve uma formação cultural desses componentes do primeiro Batalhão Ferroviário e, ao mesmo tempo, preparação para a revolução, para a insurreição. Então, é interessante que quando, afinal, o levante ocorre, sem entrar aqui em muitos detalhes, vocês puderam ler no meu livro, agora tem o livro também de um professor de Santo Ângelo que está aqui presente, vai falar amanhã, do amigo Cândido, que também estudou agora, mais recentemente, esses acontecimentos. Então, devido à carência de tempo, não vou ficar aqui duas horas falando, então, isso vocês poderão ler a respeito e amanhã ouvir aqui o professor Victor. Então, é interessante perceber como se dá esse levante no Rio Grande do Sul em que é uma conspiração, digamos assim, autônoma, porque eles eram muito mal articulados, os tementes. Aliás, é uma das coisas que o Prestes e alguns outros também falam a respeito de... Quando se dá o levante de São Paulo, o pessoal lá no Rio Grande do Sul fica sabendo pelos jornais, quer dizer, não foram avisados. Embora, teoricamente, fosse uma conspiração conjunta, na prática, isso funcionava muito mal, eram muito desarticulados. Mas, enfim, quando ocorre o levante no Rio Grande do Sul, é nos últimos dias, concretamente, na noite, do dia 28 de outubro para 29 de outubro de 1924. Ocorre, levante, em várias unidades no Rio Grande do Sul. Também não vou entrar em detalhes. E todas, com exceção dessa do 1º Batalhão Sacobial, em Santo Ângelo, são rapidamente neutralizadas, derrotadas pelas tropas governistas. Porque aí se juntaram tantas tropas da Brigada Gaúcha do Rio Grande do Sul, do governador Borges de Medeiros, como também provisórios, que eram destacamentos ali daqueles coronéis do Rio Grande do Sul. E o Arthur Bernard, presidente da República, manda polícias militares, destacamentos das polícias militares de grande parte dos estados brasileiros, também para combater os revoltosos, como eram chamados ali no Rio Grande do Sul. Então, em poucos dias, o único levante que não tinha sido debelado era esse de Santo Ângelo. Muito fruto de toda essa preparação que houve, que é interessante, é pouco conhecida, e eu justamente detalho isso aí no meu livro. E o que que acontecia aí? Que as tropas governistas marchavam ali sobre aquela região de Santo Ângelo e de outra cidade. Tinha São Borges, tinha a Alegreja, tinha várias cidades ali que tinham que se rebelar. Mas Santo Ângelo, eles continuavam em armas e rebelavam. E Santo Ângelo era o ponto final da estrada de ferro por onde poderiam se deslocar as tropas governistas. Então, por isso, o Prestes e o Portela, que comandavam esse primeiro batalhão ferroviário, deslocam rapidamente essa tropa para São Luís Gonzaga, que é uma outra cidadezinha pequena ali que ficava a 100 quilômetros de Santo Ângelo. Então, era mais difícil de ser atingida pelas tropas governistas. E aí, em torno de São Luís Gonzaga, vai se organizando a tropa que viria a compor a chacache que foi chamada Coluna Prestes. Ali, durante os dois meses, de outubro até dezembro, o Prestes, principalmente, e alguns outros comandantes que vão para lá, como o Siqueira Campos, o Juarez Tavra, que tinha participado do Levante em Uruguaiana, mas tinha sido derrotado, o Siqueira Campos, que tinha participado em São Borja, e os Maragatos, quer dizer, vão se concentrando, o que sobrou das tropas que haviam se levantado e foram derrotadas, vão se concentrando em São Luís Gonzaga, que é um alvo mais difícil, mais longe para ser atingido pelas tropas governistas, que a Estrada de Ferro não chegava lá. o Prestes e o Portela e esses outros comandantes, ali estava também o João Alberto, o Lins de Barros, o Cordeiro de Sarias, então, vão organizando essa tropa inicialmente bastante desorganizada, que era composta aproximadamente por uns 1.500 homens, tinham umas 30 mulheres, é interessante considerar isso, mulheres dessas, que eram, na sua maioria, companheiras de soldados, depois, se houver tempo, eu posso falar um pouco mais sobre as mulheres da coluna, e depois se juntaram mais 20 de São Paulo, todo houve mais ou menos umas 50 mulheres participando da coluna. Então, esses 1.500 soldados mal armados, tinha-se um fusível Mauser para cada dois soldados, eles esperavam receber armas da tropa paulista, que tinha, como vocês sabem, provavelmente, que tem se falado bastante ultimamente nisso, se deslocado de São Paulo diante do tiroteio violento que houve promovido pelo governo federal, que chegou a dizer que São Paulo podia ser destruída, podia ser arrasada, diante disso, as tropas que tinham se levantado aqui em São Paulo sob o comando do general da reserva, Isidoro Dias Lopes. É interessante a mentalidade dos tenentes. Era uma mentalidade muito militar na época ainda. Depois, eles vão mudando um pouco, mas eles não concebiam se levantar, a maioria deles eram jovens, tenentes e capitães, sem um general à frente. Procuraram um general da ativa, mas nenhum general da ativa quis assumir. aí eles aperraram o general da reserva que tocou participar do Isidoro Dias Lopes. E o Miguel Costa, que era major na época da Força Pública, que comandava esse setor da Força Pública que se levantou. Então, essa tropa tinha se deslocado de São Paulo para o oeste do Paraná. Ele estava ali no oeste do Paraná, cantonada, mas sendo cercada e combatida com muita violência pelas tropas do general Rondon, o famoso general Rondon, Cândido Mariano Rondon, que tinha se oferecido ao Bernardes para combater os revoltosos. Então, eles estavam ali parados, cantonados, gastando bala, gastando munição e sendo violentamente atacados pelo Rondon. do Rondon. E os gaúchos estavam esperando que chegasse armamento enviado pelos paulistas, mas os paulistas não tinham condição mais de mandar armamento. O armamento que eles tinham trazido de São Paulo estava se esgotando. E, ao mesmo tempo, ali no Rio Grande, em São Luís e Gonzaga, esperava-se armamento que havia sido adquirido no exterior, que viria ali da Argentina. mas esse armamento acabou sendo sempre apreendido pelos guardas de fronteira. Então, não passava. Então, era uma situação muito difícil porque o cerco aumentava nas tropas governistas, 14 mil homens marchavam sobre São Luís e Gonzaga em sete colunas concêntricas. Até aí, no meu livro, tem um mapa que foi feito com a participação do Prestes, que lembrava bem desses acontecimentos. então, era uma situação desesperadora. O Borges de Medeiros, governador do Rio Grande, dizia que isso era questão de dia. O cerco ali, o cerco de São Luís se fechava sobre os rebeldes, sobre os revoltosos e estavam sem saída, seriam esmagados. E, nessa situação, é que o Prestes, que ele sempre dizia que o Portela colaborou nesse sentido, inventaram, propuseram a guerra de movimento. O que era isso? Essa guerra de movimento só funcionava na medida em que se formavam pequenos grupos de soldados da coluna, dessa massa que estava se organizando, que viria a ser a coluna, essa tropa, que se separavam da coluna. Pequenos grupos de cinco, seis, chamadas potreadas, falavam lá do Rio Grande do Sul, de potro, e que se deslocavam para encontrar alimento, para conseguir cavalos, montaria, que era muito importante, alimento em Rio Grande, armamento na medida do possível e, principalmente, o mais importante, informação sobre a movimentação das tropas inimigas. Isso era fundamental, porque esses grupos, essas potreadas, traziam essa informação para o comando da coluna, que era formado de militares, e eles elaboravam a táctica de combate ao inimigo. Eles conheciam bem o movimento do inimigo, dessa forma. Enquanto o inimigo, as tropas governistas, formadas pela missão militar francesa que estava aqui no Brasil desde 19, e instruía as tropas do comando, tinham aprendido a guerra de exposição, cerco de Vichy, lá na França, que era a experiência da Primeira Guerra Mundial. Então, eles não tinham a menor noção do que estava acontecendo em torno, não tinham um trabalho de informação e marchavam cegamente. No caso, o objetivo geográfico era considerado São Luiz Gonzaga. Todos marchavam São Luiz Gonzaga, essas sete colunas, sem saber o que estava se passando em torno. Então, é nesse momento que, baseado inclusive na experiência daquelas guerras intestinas que tinham lugar tradicionalmente no estado do Rio Grande do Sul, entre os caudinhos, os gaúchos, o Prestes vai propor a chamada guerra de movimento. O que significava o quê? Deslocar-se com grande rapidez, mantendo contato com o inimigo para conhecer bem os seus movimentos e persegui-lo com mais eficácia, sem atacar o inimigo, porque eles não tinham armamento para atacar, não tinham quantidade suficiente de arma para enfrentar aqueles homens bem armados, que é um número muito superior, 14 mil contra 1.500, e desarmados. Então, essa guerra de movimento era isso, o que caracterizava a guerra de movimento era mobilidade e surpresa. E isso foi que garantiu o êxito da marcha da coluna Prestes. Quer dizer, a coluna nunca foi derrotada por causa disso, que ela estava sempre se esgueirando e jogando uma tropa inimiga contra a outra. Isso aconteceu várias vezes. No caso do cerco de São Luís, justamente, bem informado, o Prestes contava sempre no depoimento dele e de outros que participaram. Quando ele teve notícia ou informado que tinha uma das tropas inimigas que se aproximava mais, ele mandou um destacamento, até dirigido pelo João Alberto Lígio de Barro, enfrentar essa tropa inimiga sem atacar, fazer conta que estava recuando para São Luís de Longarga e a tropa inimiga seguiu em direção a São Luís de Gonzaga como as outras colunas também. E entre duas colunas inimigas, o Prestes reuniu toda a massa do Fortelo e mais alguns outros comandantes e retirou de São Luís de Gonzaga e escondeu no vão de um rio profundo que passa ali o Rio Juzinho até se chamava, que tinha uma mata densa na época. Depois, a mata desapareceu. Estive lá nos anos 80 pesquisando, não existia mais da mata. Mas, na época, naquela mata fechada, no rio que tinha profundo o vão, a coluna ficou toda escondida e aí estava nascendo a coluna. Isso foi no dia 27 de dezembro daquele ano de 1924. Aí, podemos considerar que a coluna Prestes estava formada e as sete colunas governistas chegaram a São Luís de Gonzaga e não encontraram ninguém. O inimigo já tinha todo desaparecido. Foi, assim, uma derrota muito séria para as tropas governistas que esperavam que o cerco de São Luís se fechasse e os rebeldes fossem esmagados do São Luís de Gonzaga. Quando eles chegaram, as sete colunas chegaram lá, os 14 mil gomes, a coluna já estava longe. Marchava em direção ao norte com o objetivo de se juntar às tropas paulistas que continuavam combatendo ali no oeste do Paraná e sendo violentamente atacadas pelo Rondon, como eu já falei. Então, aí nasceu a coluna, inclusive nasceu já com o nome de coluna Prestes, com que, hoje em dia, as correntes que nem tem às vezes clareza que isso foi toda uma estratégia anticomunista, leia-se entre aspas pós-moderna, de negar o papel do Prestes e do nascimento da coluna ali no Rio Grande do Sul. Então, hoje em dia, se vocês pegarem os livros de história, a esmagadora maioria escreve que a coluna Prestes nasceu no oeste do Paraná em Porto de Iguaçu. Não é verdade. A gente tem que ver a realidade dos fatos. E se a gente pesquisa o que realmente aconteceu, a coluna Prestes saiu vitoriosa do Rio Grande do Sul, atravessou o Rio Uruguai, a travessia do Rio Uruguai sob combate. Antes disso, tinha tido o combate da camada no norte do Rio Grande do Sul, que graças a essa tática da guerra de movimento, a coluna não foi derrotada. Pelo contrário, botou as tropas governistas para correrem em ramada. Isso até se apoderou de uma parte do armamento das tropas governistas. Atravessou o Rio Uruguai, numa emboscada o Portela morre e outros combatentes também que perdem a vida ali na travessia do Rio Uruguai e marchou por Santa Catarina de Paraná em direção à Foz do Iguaçu, o mais rápido possível. Duas colunas governistas perseguiam a coluna Prestes e, mal informadas, como sempre, sem saber os movimentos inimigos e a coluna sempre bem informada graças a essa atividade das potreadas, a coluna conseguiu escapar e jogar uma coluna contra a outra. A localidade chamada Maria Preta na fronteira entre Santa Catarina e Paraná, uma noite inteira, escuridão, mata fechada, houve combate entre as duas colunas governistas, morreram mais de 200 governistas nesse combate e a coluna já estava longe. Foi também embora todo o governo do Arturo Bernardo se desse sobre censura à imprensa e está de sítio. Apesar disso, esse acontecimento transpirou na época na imprensa porque foi algo realmente muito escandaloso e as tropas governistas combatendo entre si, se matando mutuamente e a coluna seguindo vitoriosa em direção ao Paraná. Quando chegaram a Foz de Iguaçu, também atravessaram ali o Rio Iguaçu, foi uma travessia difícil, a notícia que havia era que as tropas de São Paulo, uma parte delas considerada, tinha sido derrotada numa localidade ali de Catanduva. Foram cercados pelas tropas do Rondon e derrotados. Essa guerra de posição que eles adotavam não era tornava possível derrotar as tropas do Rondon, muito superiores, em armamento e número de combatência. O resultado disso foi como sempre também fazer a diferença de classe. Os soldados que foram presos ali foram enviados para campo de concentração na Amazônia, criado pelo Arthur Bernardes, a famosa Clevelândia, enquanto os comandantes militares vieram para as prisões do Rio de Janeiro. Como sempre, essa diferenciação. Mas a verdade é que era uma derrota muito séria, sofrida pelas tropas paulistas. Quando chegaram perto de Foz do Iguaçu, o Prestes foi na frente para uma reunião que estava se realizando do comando paulista que não tinha sido preso. Havia uns 40 oficiais, mais ou menos, nessa reunião em Foz do Iguaçu. E o Prestes chegou lá, o ambiente era totalmente de derrota. Não é só o Prestes que conta isso. Tem vários depoimentos, inclusive, do Lourenço Moreira Lima. O Lourenço Moreira Lima escreve, já em 1927, um artigo muito interessante, nesse sentido. Ele veio de São Paulo e estava presente nessa reunião. E ele conta qual era o Estado de Espírito, porque a grande maioria dos comandantes paulistas só pensavam numa coisa, o exílio. ali estava na beira do Rio Paraná, era atravessar o Paraná ou para o Paraguai ou o Atlantino. Consideravam-se derrotados e sem possibilidade de continuar na luta. E o Prestes chega lá e diz, olha, eu não posso fazer isso com os meus soldados, porque chegamos aqui vitoriosos depois de uma travessia difícil. Eles já chegaram em abril, eles saíram do Rio Grande no final de dezembro e depois, com muito combate, muita emboscada pelo caminho, eles conseguem chegar em abril, 11 de abril, se eu não estou enganada, chegam ao Paraná. E aí, então, a situação era essa. Os gaúchos não estavam afim, a coluna Prestes não estava afim de enrolar bandeira. Então, as tropas paulistas, poucos oficiais de passagem, resolveram aderir a coluna Prestes. Essa é a realidade. Existe depoimento, inclusive, eu até posso citar os nomes, se vocês estiverem interessados, de militares e jornalistas que participaram aqui do Levante de São Paulo, tiveram presentes e foram para lá também, junto com as tropas paulistas e que depois publicaram livros, fizeram relatos descrevendo essa reunião e contando qual era o estado de espírito, que era o estado de espírito de derrota. A maioria desses comandantes que participaram dessa reunião realmente foi embora. Sobraram poucos, inclusive, o Miguel Costa. O Miguel Costa fica, resolve participar e as tropas juntaram-se, porque tinha sobrado dos paulistas com a coluna Prestes, que chegou organizada no Paraná e, a partir dessa reformulação, o Miguel Costa, mais velho, ele já era um homem de mais de 40 anos, o Fernando, ele era jovem de 20 e poucos anos. O Prestes, que era um dos mais velhos, tinha 26 anos. Os outros, até, tinham menos idade, 24, 25, 23, por aí. Então, o Miguel Costa, uma pessoa respeitável, escolhido para ser o comandante em chefe, o Prestes, chefe de Estado maior e o Juarez Tavra, subchefe de Estado maior. Então, acontece essa reorganização da coluna aí no Paraná. Eu fiz um levantamento dentro do possível estatístico da composição, do comando da coluna. Ao todo, sobraram, muita gente pensa assim, coluna penentista, que seria a maioria ser de tenente. Não. Havia, ao todo, militares de carreira, tenentes, capitães e o Miguel Costa, que era o major. Ao todo, 12. Tem os nomes deles aí, até eu fiz uma lista no meu livro, vocês podem ver. A maioria não era nem de São Paulo. Tem lá todos os nomes deles, vocês podem ver. A maioria dos paulistas emigrou. essa que é a realidade. Estou inventando e tirando isso da minha cabeça. Mas essa história é deturpada, falsificada pela história oficial. E isso passou a ser feito a partir daquele momento em que o Prestes se torna comunista. Então, o próprio Juarez Tauro, os próprios comandantes da coluna, que tinham sido muito próximos ao Prestes, o Juarez Tauro, Oswaldo Cordento de Faria, o João Alberto Lins de Barro, passaram a contar outra história da coluna depois de 30. Inclusive, é interessante, às vezes, comparar, por exemplo, o Juarez Tauro, que escreve dois livros de 27, 28, e depois escreve as memórias dele nos anos 70. Aí você vê a diferença da posição dele em relação à coluna e ao Prestes, que não dava para falar na coluna e não falar no Prestes. Então, ou silenciava ou então tinha que falsificar a história, inclusive dessa reunião de Fora de Rua Azul. Como ela é falsificada, a história do que realmente aconteceu. Mas, as testemunhas que estiveram lá, como o Lourenço Moreira Lima, que foi o escrivão da coluna, fez o diário da coluna e alguns desses participantes do próprio Levante de São Paulo e que estiveram também lá na ocasião e desistiram também, mas depois escreveram um livro procurando contar aquilo que eles tinham visto. Posso até dizer o nome de alguns deles. Tem o João de Telma, esse era jornalista. Tinha um bastante conhecido que era o capitão Joaquim Nunes de Carvalho, aqui de São Paulo e o Nelson Tabajara de Oliveira. Pelo menos esses três fizeram, depois escreveram o deconimento contando o que tinha sido essa reunião de Foz de Iguaçu. Então, é uma das grandes falsificações sobre a história da coluna. Afirma-se nos livros, inclusive nos livros escolares, isso depois aparece na imprensa, a coluna Préstis ou coluna Miguel Costa Préstis nasceu no Paraná. Isso não é verdade, é uma falsificação da história, posso garantir, com absoluta certeza, baseada na documentação. E o Miguel Costa, por sinal, falando assim rapidamente, o tempo também está correndo, isso era uma figura de grande honestidade e modéstia e sempre reconheceu o papel de comando do Préstis. Inclusive, ele praticamente entregou o comando da coluna para o Préstis que o respeitava muito e não tomava nenhuma medida sem primeiro consultar o comandante Miguel Costa. Então, é interessante essa relação que também é muito falsificada inclusive por historiadores da Polícia Militar e da Força Pública de São Paulo, que contam as lorotas, as histórias mais incríveis querendo a todo curso o Miguel Costa que a coluna devia se chamar Miguel Costa. Não é a realidade, essa não é a realidade, a própria prática e o próprio Miguel Costa era o primeiro a reconhecer isso, o papel de comando de liderança do Préstis na coluna. procurando também para o Rio Marcos porque essa história é longa, é importante destacar além dessa chegada ao Paraná vitoriosa da coluna e da incorporação dos países a marcha pelo Brasil. A partir dali a coluna atravessou o Rio Paraná invadiu o país irmão do Paraguai pediu desculpas explicou ao comandante local e que não era nada quanto o Paraguai atravessou um trecho alguns quilômetros do Paraguai e invadiu Mato Grosso entrou pelo Brasil pelo sul de Mato Grosso. Também foi algo escandaloso que não conseguiu apesar da censura imprensa deixar de transpirar porque isso foi no dia 3 de maio de 1925. 3 de maio era a data sempre que o presidente da república mandava a sua mensagem mensagem anual com o presidente manda ao congresso e baseado nas informações do Rondon o Arthur Verdade informava ao congresso que os revoltosos estavam derrotados tinham sido emparedados ali no Paraná o Rondon dizia que o Rio Paraná era um rio intransponível mas a coluna atravessou e que a coluna estava ali emparedada entre as tropas dele entre a terra do Medeiros o Rio Iguaçu e o Rio Paraná então não tinha saída era tempo de dia seria liquidado e acontece que a coluna aparece no churro lá exatamente nesse mesmo dia então isso foi realmente escândalo mas a censura abafava realmente havia uma censura muito rigorosa na imprensa dali a coluna marchou pelo Brasil não vou contar aqui essa história até porque meu tempo está se esgotando isso atravessou três estados pelo interesse do Brasil o que se pretendia faltava armamento a única maneira de sobreviver era através da guerra de movimento que eu já falei aqui já expliquei o que era e sobreviver para quê o objetivo naquele momento era atrair as tropas governistas do interior do Brasil para combater o St. Belden e com isso proficiar novos levantes tenentistas nas cidades litorâneas realmente houve várias tentativas assim todas rapidamente debeladas e com isso a gente ganha tempo para ver se conseguia também armamento muito inferior mas todas as promessas inclusive aí no Paraná foi decidido que o general Isidoro até com a idade dele fosse proibido ele não fugiu ele foi se exilou por decisão da maioria e ele tentava mandar armamento mas o armamento era sempre apreendido nunca conseguiu chegar à própria coluna a ideia central principal era marchar sobre o Rio de Janeiro depois o artigo Bernardo entregar o poder já naquela época era pro Assis Brasil eles tinham essa ilusão que era um político honesto imagina um grande lanche fundiário lá no Rio de Janeiro do Sul e ele poderia endireitar o Brasil com o político programa liberal eles tinham profundas ilusões sem dúvidas nenhum mas enfim então eles marcharam através de três estados pelo interior do Brasil em condições precárias atravessando rios caudológicos enchentes secas enfim as inscrições feitas pelo Lourenço Moreira Lima nesse livro dele que é o Diário da Coluna são muito interessantes e muito vivas ele escrevia muito bem e dá um quadro muito claro o Rio São Francisco também era considerado aí pelo governista como intransponível barreira intransponível e a Coluna atravessou duas vezes na ida e na volta o Rio São Francisco sempre utilizando essa guerra de movimento então foram 25 mil quilômetros aproximadamente 53 combates derrotou 18 generais do exército brasileiro e não sofreu nenhuma derrota isso é importante que se diga também é outra afirmação que não corresponde à realidade dizer que a Coluna foi derrotada ela realmente não conseguiu atingir seu objetivo como escreveu o ex-Lorenzo Moreira Lima ao chegar a Bolívia ele escreveu não fomos vitoriosos mas também não fomos derrotados não se conseguiu o objetivo principal que era o abaixo Arthur Bernardes mas também não foram derrotados a Coluna combateu até o último dia antes de atravessar a fronteira com a Bolívia ela deu uma volta enorme existe o mapa aí para vocês verem tentou chegou até o norte de Minas Gerais ali a região do Monte Claro com o objetivo realmente de tentar conseguir armamento ali na Bahia e tal mas não conseguiu então teve que fazer uma manobra que até ficou famosa também ali na fronteira entre Minas e Bahia no sul da Bahia ficou famosa a chamada de laço húngaro um laço que tem um feitinho complicado que precisava ser até no semifórmulo dos militares e com isso na hora que as tropas governistas pensavam que a Coluna marchava sobre o Rio de Janeiro eles não tinham a menor condição de fazer isso mas mal informados os governistas pensavam nisso tiveram uma barreira gigantesca ali naquela região a Coluna fez uma manobra e voltou para Bahia quando eles estavam pensando que ia descer para o sul em direção ao Rio de Janeiro a Coluna se desviou para o norte e novamente atravessou o São Francisco teve ali em Pernambuco e tal passou pela Goiás e se dirigiu para Mato Grosso em direção a Bahia em direção a Bolívia desculpe por que que a Coluna faz essa opção de ir para o exílio uma porque os próprios comandantes da Coluna estavam profundamente chocados com o que eles tinham visto no interior do Brasil eles não imaginavam eles eram todos oficiais formados nas escolas militares poucas que existiam na época principalmente no Rio de Janeiro mas no Rio Grande do Sul no Nordeste tinha uma e não tinham ideia do que era a miséria a situação das populações rurais no Brasil ficaram muito chocados quando viram o horror que era a situação dessas populações rurais mas o Preston não ficou só chocado ele além de ficar chocado chegou a conclusão que a situação era muito mais grave do que eles imaginavam e que aquele programa liberal pelo qual ele se batiu aquilo não ia resolver os problemas do povo brasileiro que era muito mais grave então é o momento que ele acha que o problema é um problema social que ele não tinha solução nem os camaradas dele também não e ao mesmo tempo a própria marcha da coluna prejudicava as populações na medida que eles tinham que fazer requisições eu não falei sobre isso ainda requisições eram um papel um recibo que eles davam para o morador local quando pediam às vezes tinham que pegar na força mesmo isso alimentos cavalo algum armamento se existia enfim era algum tipo de violência mas que com esse recibo se garantia que no dia que eles chegassem ao poder esse morador seria indenizado mas de qualquer maneira prejudicava essas populações e atrás da coluna vinham as tropas governistas cometendo todo tipo de violência contra a população coisa que também não é verdade que se diz que a coluna era um bando de malfeitores que perseguiam as populações tem uma senhora lá do Rio do Sul Eliane Brum que fez toda uma série de deportagens e inclusive escreveu um livro depois publicou as deportagens em livro e isso ainda era na década de novembro procurando apresentar a coluna como um bando de assaltantes que são malfeitores contra a população rural também não é verdade isso é uma deturpação alguns casos de violência houve impossível controlar totalmente uma tropa menos de 1.500 homens principalmente no início foram punidos no início inclusive ainda no Rio Grande do Sul houve casos de fuzilamento de elementos que desrespeitaram a família mas foram poucos casos de uma maneira geral a coluna inclusive em cada lugar que chegava o comando mandava liquidar eliminar toda a bebida alcoólica que existisse para evitar justamente distúrbios e preocupações nunca é possível evitar isso totalmente numa tropa assim numerosa tropa que era composta eu falei do comando a tropa era composta basicamente por soldados cabos e sargentos e tinha civis que participaram também os tenentes repito eram um pouco não passavam de uns doze faziam parte do comando inclusive muitos civis foram promovidos ao comando porque havia poucos militares eram repito doze não mais do que isso então o exílio na Bolívia foi uma decisão consciente tomada por iniciativa dos frestes aceita pelo comando e que se deslocou combatendo como eu já disse até o último dia antes de atravessar a fronteira quem mais deu trabalho mais dificultou a vida da coluna foram os jagunços nordestinos capitaneados por alguns coronéis do interior da Bahia de Goiás como o Horácio de Matos que receberam inclusive dinheiro do governo federal para combater a coluna inclusive o padre Cícero também recebeu isso muito influenciado pelo governo federal no sentido de chamar o Lampião de Oazeiro para isso conquistar o Lampião para combater a coluna o Lampião foi recebeu dinheiro recebeu guardamento recebeu armamento inclusive o cargo de capitão do exército nacional mas não quis combater a coluna não combateu a coluna essa que é a realidade então esse fato também é interessante frequentemente muito também deturpado muito falsificado é importante destacar também vou acabar de falar sobre o exílio da Bolívia a partir desse exílio é que o Prestes vai começar a se aproximar do Marcius no final de 1927 o Astrogildo Pereira então secretário-geral do PCB vai a Bolívia se encontra com o Prestes tem um primeiro contato mas nenhum compromisso foi assumido na época o Astrogildo e alguns jornalistas que tinham ido antes levaram alguns livros marxistas no Prestes então na Bolívia com muita dificuldade trabalhando de sol a sol porque ele vai conseguir emprego para ele e para os soldados da coluna uma empresa inglesa de terraplenagem de plantações e eles trabalham muito até para garantir a volta dos soldados para o Brasil os comandantes não podiam voltar porque estavam em processo na justiça só que cristianamente alguns voltaram mas os soldados voltavam para as outras regiões do Rio Grande do Sul grande parte deles voltou e também para São Paulo para outras localidades a grande maioria conseguiu recursos trabalhando na Bolívia para conseguir retornar a seu lugar de origem e só depois disso já em 1928 é que o Prestes vai para Buenos Aires e aí é que ele vai realmente estudar marxismo se aproximar do movimento comunista latino-americano e inclusive do PCB vai ter um processo em que aí que ele vai começar ele não era comunista nem marxista nem tinha noção dessas questões que era o atraso brasileiro isso enquanto ele estava percorrendo o Brasil na coluna então isso aí também seria bom lembrar outra coisa que eu não quero deixar de dizer que está botando o meu tempo mas eu estou acabando é que é uma outra tese que não corresponde à realidade que está muito difundida quem estuda história deve ter visto isso que o denetismo foi um movimento exclusivamente militar nada de na realidade a gente vê que houve uma articulação muito grande desde o início desde 1922 com os setores civis nessa campanha do Nilo Peçanha ao governo central à presidência da república em 1922 quando ele é derrotado como sempre todos os candidatos de oposição os tenentes participaram ativamente da campanha dele primeiro e depois da preparação do primeiro levante tenentista em que a ideia central era essa se o Nilo Peçanha não se eleger nós não levantamos eles diziam isso claramente e foi o que eles fizeram no 5 de julho de 1922 eu fiz uma pesquisa inclusive no arquivo do Nilo Peçanha que está lá no Rio de Janeiro e que é muito interessante a gente vê a quantidade de telegramas de cartas dos militares desses jovens ex-tenentes para o próprio Nilo Peçanha ele respondendo quer dizer uma articulação porque o Epitácio Pessoa que era o presidente naquela ocasião antes do Bernardo assumir eleito depois de assumir o Epitácio Pessoa na medida em que sabia das conspirações militares que estavam ocorrendo ele ia transferindo esses militares para as regiões longíguas do Brasil para o Mato Grosso para o Piauí enfim e esses militares que se deslocavam para essas regiões lá eles criavam comitês de campanha da campanha do Nilo Peçanha e depois participavam do movimento conspirativo então no caso o Epitácio Pessoa contribuiu para espalhar esse movimento telemetista pelo Brasil e eles estavam organizados nesse sentido quer dizer mal organizados o negócio era muito bagunçado mas se articulavam no sentido de que se o Pessoa não fosse eleito eles se levantariam essa campanha de 1922 campanha eleitoral o Pessoa era o candidato foi derrotado então eles partiram para o levante depois do governo do sul eu já falei nisso a articulação com os maragatos lá do Assis Brasil que muitos deles participaram da própria coluna isso é interessante também que aqui no Rio de Janeiro tinha um político de oposição tradicional inclusive com bastante contato aqui quando eu falo do Rio de Janeiro estou pensando mas lá no Rio de Janeiro que era o Maurício de Lacerda sinal pai do caso de Lacerda e o Maurício de Lacerda era um político de oposição progressista que tinha bastante contato com o movimento operário e depois com os tenentes também inclusive participavam ativamente das conspirações tenentistas no Nordeste também a coluna teve bastante aceitação no Maranhão principalmente setores oposicionistas receberam os rebeldes lá de braços abertos a imprensa em Carolina que é uma cidade importante já era importante na época no Maranhão houve manifestações jornais da oposição que fizeram reportagem acolhendo os rebeldes enfim houve uma articulação importante entre militares e civis o que na minha opinião mostra justamente que o tenentismo refletia esse enseio bastante generalizado entre as populações urbanas que tinham crescido bastante de liberdade de poder participar das eleições de poder participar da vida política porque eram totalmente excluídos as populações rurais estavam fora disso então 80% da população brasileira realmente estava sob o tacão dos coronetes no interior do Brasil sofrendo uma opressão violenta mas nas cidades tinha crescido essa população urbana que queria ter maior participação na vida política e o tenentismo expressou isso em grande medida essa eu acho que é uma tese que é importante isso ter clareza bom eu acho concluindo eu acho que o centenário essa ocasião do centenário muito mais do que festejar muito mais do que fazer homenagem é uma oportunidade para resgatar a história verdadeira da coluna e levá-la ao conhecimento das novas gerações e se estudarem pelos livros escolares só vão aprender coisa rápida lamentavelmente é isso não sei se tem professores aqui da escola do ensino médio eu acho que é mais ou menos isso bastante acentuado claro em classe na sala de aula muitos professores procuram levar uma outra orientação mas de qualquer maneira é uma coisa bastante limitada então o combate à história oficial que aliás isso não é novidade tanto no Brasil como no mundo quem trabalhou bastante foi o Grant quer dizer as classes dominantes criam os seus intelectuais orgânicos como ele chamava que são bem pagos bem isso nutridos bem enfim trabalhados para defender seus interesses nos Estados Unidos isso funciona muito bem quer dizer intelectuais preparados para combater o comunismo especialistas em anticomunismo então isso no Brasil hoje em dia também está bastante presente uma história oficial que trata de desvirtuar a história das lutas populares não é só da coluna não das lutas populares das lideranças populares e eu acho que tendo clareza de que é necessário não aceitar passivamente o que a história oficial nos oferece o que realmente é uma atitude muito comum entre a intelectualidade hoje em dia aceitar passivamente às vezes a gente vê pessoas que são de esquerda e estão repetindo testes absurdas por exemplo chamando os levantes antifascistas de 1935 como intentona comunista eu não aceito isso de maneira nenhuma porque é uma falsificação da história inventada pela direita e que a gente repetindo está perpetuando isso o escritor de valor comunista como o general Nelson Nex André tem um livro nele titelado a intentona comunista eu acho isso realmente lamentável lamentável eu acho que não se deu conta de que de alguma maneira estava contribuindo para divulgar uma tese da direita é isso que está profundamente arraigada na sociedade brasileira então tem muita gente de esquerda falando da intentona comunista como também que a coluna Prestes surgiu no Paraná e muitas outras coisas assim falsificadas então eu acho que se a gente tiver essa atitude crítica de se interrogar de procurar saber o que está escondido por trás de determinadas afirmações que encontramos na história oficial estaremos contribuindo para a luta pelo socialismo e por uma sociedade mais comprometida com os interesses populares como eu falava no início eu estou bastante convencida que hoje a principal forma de luta de classes para quem reconhece que existe luta de classes que também frequentemente não se reconhece isso é a luta ideológica fazer a cabeça das pessoas influir na mentalidade dominante na sociedade quer dizer que isso é feito em grande medida através da história oficial a história oficial é um instrumento importante nas mãos das classes dominantes acho que a gente tem que ter clareza disso e os historiadores de esquerda os historiadores comunistas socialistas eu acho que tem que ter muito presente esse seu papel de desmontar essa história montada pelas classes dominantes bom peço desculpas por ter passado eu acho que uns 10 minutos do tempo agradeço mais uma vez a atenção de vocês o convite de quem organizou aqui o evento a atenção do público apresento e fico à disposição para não só perguntas como questionamentos por favor eu não fico apurecida se houver questionamentos ou eu sou discordante eu acho que faz parte do debate faz parte do superentrado do conhecimento a gente debater isso é abertura para ouvir todas as minhas opiniões obrigada a gente muito obrigada e quero agradecer muito mesmo pela excelente exposição tenho certeza que todo mundo aprendeu muito e todo mundo com o ensejo de buscar as coisas na raiz da questão para encarar a realidade e enfrentar e confrontar a realidade tem uma lista de presença passando que no final a gente vai fazer o sorteio de um livro da liga então quem quiser participar do sorteio a gente pede que assine a lista acho que ela está ali atrás agora vai passando e além disso queria reforçar que os livros o livro da coluna prece está sendo vendido ali fora com uma livrera da oitento e por fim então agora abrir para algumas perguntas principalmente para uma rodada de cinco perguntas para a gente pede que todo mundo faça um esforço para ser um pouco sintético só para a gente não se estender muito então as perguntas estão abertas agora e quem quiser fazer as perguntas pode vir aqui na frente para poder pegar o o microfone então você pode vir primeiro daí ali atrás primeiro depois o neto eu estou anotando aqui tem mais uma pergunta ainda nesse bloco daí a gente encerra e devolvemos boa noite Anitta prazer estar aqui Renato boa noite Renato queria perguntar para você se você identifica que ainda hoje existe alguma lacuna na pesquisa historiográfica respeito da coluna alguma nuance um aspecto que você no seu escudo identifique enquanto ainda ausente se a escassez de fontes o permite a gente sabe que é um objeto bem difícil para essa questão obrigado alô Anitta tudo bem muito obrigado a disposição é um nível de disposição de qualidade muito bom de técnica música de poder eu sou Guilherme do Técnico do JSA da juventude que está chegando em São Paulo queria perguntar a senhora tem um texto que fala sobre que rebate em algumas ideias que dizem que essa herança terrentista positivista continua no Prestes depois do fim do tenentismo para dentro do PCB a senhora tem um texto em que a senhora rebate algumas ideias que diziam com alguns autores aqui no Brasil que a herança terrentista continuava para dentro da vida política do Prestes e que adentrava o PCB e que ia ser uma das razões que formavam o etapismo que vai ser presente nas teses do PCB por muito tempo a senhora rebate isso queria ouvir um pouco mais da boca da senhora sobre ele isso você disse que a coluna encarnou uma necessidade mesmo pela situação da roça não participava de nada do seu lado mas o que tinha na cidade foi um momento que as pessoas sentiam que podiam conversar participar minha pergunta se apoia um pouco nisso por que de 1500 até 1982 982 teve pouco mais de um ano da existência legal de um partido de esquerda no Brasil o partido comunista brasileiro isso é uma aberração diante de toda América Latina toda a história do Brasil só em 82 foi ter existência legal de partidos comunistas ou partidos de esquerda só pequeno intervalo pós constituinte de 46 não é constituinte que foi possível então dito essas duas coisas a minha pergunta é tudo que nós passamos nos governos Fernando Henrique vamos dizer que foi bom foi de candidatura Lula Dilma como você identifica você que falou tanto do Brasil além da ação da coluna o que você pode assim a impressão que eu tenho que os subalternos não conseguem ter a encarnação de um projeto deve ter os respiros mas a primeira vez eu concordo com você que isso houve nacionalmente fora das reuniões regionais várias coisas que o Brasil teve muitas coisas importantes nacionalmente foi a coluna realmente que encarnou isso então estou concordando com você mas por que essa dificuldade no Brasil e que os subalternos estassem dominados nunca na verdade ameaçaram a hegemonia qual que é onde é que a roda trava essa linguagem é para você acho que tem bom vamos responder não é vamos voltar o pastor não 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 lacuna na história da coluna deve existir com certeza a história sempre pode se encontrar novas fontes novas informações novas fontes sobre outro ponto de vista mesmo documento sobre outro ponto de vista quer dizer quem trabalha com história sabe disso né não é algo esgotável as próprias afirmações que a gente faz em determinado momento elas podem ser questionadas depois podem aparecer novos documentos novas fontes né que vão levar a confirmar ou a negar determinadas conclusões que você chegou no momento então eu acho que campo aberto sempre existe né para qualquer pesquisa inclusive sobre a história da coluna que inclusive tem muitos aí jovens historiadores hoje em dia pesquisando isso participação da coluna em diferentes estados do Brasil isso também é interessante né uma coisa que seria interessante eu também não pude fazer isso né a gente tem que limitar sempre a pesquisa o estudo cada vez fica mais difícil na medida que o tempo vai passando né da repercussão da coluna no folclore brasileiro quer dizer isso teve uma repercussão importante por exemplo eu até cito no meu livro um padre que agora já até faleceu mas eu conheci lá do Ceará que ainda nos anos 70 ele fez todo um levantamento gravou né depoimentos de pessoas que tinham isso que tinham presenciado a passagem da coluna pelo interior do Ceará e depoimentos bem interessantes depois ele publicou até um livro publicado no Ceará baseado ele fez uma espécie de cordéis baseado nas recordações dessas pessoas tem lá no penúltimo capítulo do meu livro eu trato a coluna e as populações rurais inclusive cito o trabalho desse padre que agora realmente eu não estou lembrando o nome dele então é isso existe sem dúvida sempre existe campo a herança tenentista tem alguns autores que consideram que o Prestes continuou sendo um tenente ainda pelo menos na década de 30 e daí os erros cometidos em 35 acho que não é bem isso claro que alguma influência tenentista ele devia ter mas ele fez um esforço muito grande para se enfim conhecer o marxismo claro que era um marxismo naquela época principalmente o marxismo oriondo da União Soviética que era o que tinha a maior influência no movimento comunista internacional inclusive aqui no PCB mas ele também esteve em Moscou naquele período no início dos anos 30 muito marcado pelo dogmatismo pelas posições dogmáticas então ele mesmo reconhecia isso essa presença muito forte dogmática que depois ele parte e vai rever inclusive nos anos em que ele fica preso nove anos ele vai estudar muito vai estudar filosofia e vai rever muitas das posições defendidas e depois mais tarde ele vai considerar inclusive que aqueles levantes de 35 erraram quer dizer não havia uma situação revolucionária no Brasil como os comunistas pensavam não só os comunistas os aliancistas os aliados também pensavam assim que havia uma situação revolucionária no Brasil e que portanto era possível partir não para uma revolução comunista como a direita diz aí mas para uma revolução de cunho democrático anti-imperialista e anti-latifúndio o objetivo era esse mas não tinha uma situação revolucionária não havia essa possibilidade mas me parece que essa mentalidade do preste não estava relacionada propriamente com o tenentismo algum resquício de tenentismo provavelmente teria mas basicamente ele tinha se transformado num comunista embora um comunista com muita influência daquele marxismo dogmático daquele período isso era reconhecido por ele também então eu acho que é muito mais a influência de um marxismo dogmático do que do tenentismo me parece isso pode ser coisa que esteja enganada então deve ter sido o texto meu que você leu nesse sentido bom pela pergunta que foi feita por última não sei o nome a gente companheira não sei isso realmente as esquerdas no Brasil o próprio Partido Comunista nunca conseguiu conquistar a hegemonia de que tanto nos falava grande eu acho que tem uma série de razões para isso não é uma só e nós temos que olhar para a história do Brasil o que foi a formação social brasileira então tem algumas especificidades de muito autoritarismo no Brasil vocês vejam até diferente bastante da história de nossos irmãos latino-americanos da Argentina aqui no Brasil não teve um Bolívar não teve um Libertador não teve uma revolução vitoriosa nem se fala mas teve uma revolução derrotada não teve teve lutas muitas levantes teve todos esmagados a ferro e fogo você tem que entender a formação histórica brasileira ou seja quem controlava esse país lá desde a colônia eram grandes latifundiários donos de terra e donos de escravos ou escravizados como se fala hoje no meu tempo sempre se falou em escravos agora parece que é condenável falar em escravos tem que ser escravizados enfim senhores de escravizados e donos de terra esses senhores tinham um poder enorme inclusive manter a unidade do Brasil a monarquia foi muito para isso manter a unidade nacional e ao mesmo tempo manter o poder e por exemplo é interessante perceber o que que essa classe dominante aí em meados do século XIX eu tenho um ex-aluno que fez uma tese de doutorado pesquisando o comportamento das elites mineiras na época que eram esses senhores e é muito interessante eles tinham uma quantidade muito grande de jornais lá em Minas se publicavam de folhas como diziam e qual era a ideia principal o que eles mais temiam na vida o perigo de uma revolta de escravos como houve no Haiti no início do século XIX esse era o principal perigo então violência e mais violência essas classes dominantes no Brasil sempre foram extremamente autoritárias e violentas ou seja o exército nacional criado em meados do século XIX com o famoso duque de Caxias da frente se formou para isso numa batalha para esmagar as revoltas populares aquelas revoltas todas foram no nordeste cabanagem várias delas sabinadas na Bahia muitas outras todas elas esmagadas a ferro e fogo para não falar lá no ainda revolução de 17 em Pernambuco que se chama revolução é problemático porque sempre acabava sendo derrotado nunca conseguiu ser vitoriosa e os seus líderes sendo enforcados metralhados uma violência muito grande dessas classes dominantes brasileiras e as soluções nos momentos de crise nunca foram conseguidos através de uma revolução vitoriosa sempre através de entendimento entre setores e das classes dominantes vocês vejam a independência foi assim não teve um Bolívar aqui que formasse exércitos libertadores e percorresse aí vários países depois países da América Latina fazendo uma revolução isso aqui não houve no Brasil houve o entendimento entre a Casa Real de Portugal e o Príncipe Herdeiro entre as classes dominantes brasileiras que tinham medo enorme do povo do levantamento popular então a independência foi um acordo entre as elites a mesma coisa foi a polição da escravidão a mesma coisa foi a república foi 30 vocês vejam em 30 tem uma frase famosa que eu acho que expressa bem a mentalidade das classes dominantes no Brasil um desses senhores em 1930 o governador de Minas então o Andrade Silva ele disse uma frase lapidada passamos a revolução é isso que o povo afasta eu acho que isso é típico da mentalidade das classes dominantes brasileiras vamos resolver entre nós apesar das divergências que entre eles são muito grandes mas apesar disso se entende para evitar a luta popular evitar o movimento popular assim foi na redemocratização última que nós os mais velhos ainda vivemos 78 79 90 vocês vejam como foi feita essa democratização não foi com participação popular muito pequena houve alguma pressão campanha pela anistia a campanha das mães procurando seus filhos desaparecidos mas uma coisa muito reduzida a coisa foi decidida entre o entendimento uma composição entre os militares que tinham o poder real naquele momento os generais e setores do PNB foi isso Ulisses Guimarães Cangredo Neves foi esse acordo que permitiu essa democratização em que foi concedida anistia aos torturadores conforme vocês sabem que perdura até hoje eles estão morrendo de morte morrida como se diz ninguém foi preso nem foi condenado mas não é só a questão da anistia para os torturadores as medidas todas foram medidas sempre de caráter conciliatório a própria constituição de 88 com aquele artigo 314 acho que é 142 agora tinha me fugido do nome que é realmente foi uma imposição dos militares o ministro da guerra na época foi lá para o congresso nacional e disse para o Ulisses Guimarães existe um depoimento do Ulisses Guimarães depois que era presidente da assembleia que ou inclui a defesa da ordem como é da ordem peraí garantia da ordem ou não tem constituição fechamos a constituição o Ulisses contou isso que ele ficou com a espada de Democlas em cima da cabeça dele então isso é interessante a gente levar em conta para entender a dificuldade inclusive em ter no Brasil organização popular quer dizer toda vez que se tentou de alguma forma organizar os setores populares inclusive o partido comunista em 45 46 quando o partido conseguiu ser legal formou os comitês democráticos populares que pouca gente conhece hoje embora já exista pesquisa a respeito e fez um trabalho tentou-se fazer um trabalho de organização popular de mobilização popular inclusive alfabetização era muito importante que grande parte da população brasileira era alfabeto e não podia votar então foi feito um trabalho interessante mas foram dois anos que não só o partido comunista foi fechado como os comitês democráticos populares foram fechados também hoje em dia você toma conhecimento deles indo lá no arquivo público do estado do rio de janeiro que tem toda a documentação apreendida pela polícia desses comitês democráticos populares então durou muito pouco foi uma experiência interessante mas pouco duradoura que não conseguiu ir para frente realmente formar gente realmente avançar no processo de democratização do país então são uma série de fatores adversos que a gente não pode desconsiderar você vê se a gente vai na Venezuela a história ali da Venezuela está muito presente o Hugo Chávez sem dúvida desempenhou um papel importante nisso de resgatar o Bolívar resgatar os revolucionários nesses países houve várias revoluções que às vezes depois eram derrotadas mas num determinado momento conquistavam o poder aqui no Brasil não houve isso todas as transições como se chama foram assim transições feitas pela cúpula alijando o povo de qualquer participação popular então nós não temos tradição de organização popular é muito difícil organizar o povo e hoje em dia é difícil e vocês vejam o PT que se considera esquerda eu acho bastante problemático isso com desculpa dos petistas que estejam aí não fez dois governos do Lula um governo da Dilma incompleto mas de qualquer modo não fez nenhum esforço para realmente se avançar na organização popular e agora mesmo o Lula se queixa às vezes que não tem apoio mas não toma nenhuma medida para mobilizar o povo organizar o povo até para apoiar medidas democráticas que ele pode tomar não são socialistas medidas democráticas então ele fica sob pressão da direita cada vez maior e fazendo concessões da direita porque ele não tem um respaldo popular que lhe dê sustentação e não está preocupado em organizar o povo para isso esse eu acho que é o grande problema do Brasil que não existe tradição de organização popular então não há como a esquerda ou as chamadas esquerdas conquistarem hegemonia desse jeito não vai se conquistar eu acho que tem muito chão pela frente e enquanto não aparecerem forças políticas dispostas a realmente fazer um trabalho de organização que não pode ser em torno das bandeiras do socialismo porque no nível de desinformação que se encontra o povo brasileiro isso não funciona é necessário organizar em torno dessas indicações populares locais para aquela local organizar os setores que estão dispostos a lutar por suas reivindicações e reivindicações não faltam convenhamos não faltam problemas nos diferentes setores da população brasileira que podem ser mobilizados para lutar por seus direitos mas não tem liderança para isso por enquanto não surgiram eu acho que a própria necessidade das transformações sociais vão levar a isso mas ainda não aconteceu bom então vamos lá vamos lá Se inscreva no canal.